Querido Espírito Santo, busca-me, busca-me, tu que sabes o que está perdido dentro de mim e aninha-me no coração do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazido por São João, capítulo 13, dos versos 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O servo não é maior que o seu Senhor. E nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Esta colocação de Jesus deve nos questionar muito, porque nos dizemos, servos do Senhor, mas quantas coisas nos autorizamos a deformar, a acrescentar. Nesta linguagem de relativismo, nesta linguagem de racionalismo, nesta linguagem de tantas dúvidas, de tantas situações ausentes da fé. Nos dizemos ser mensageiros de Jesus, mas qual é mesmo a mensagem que estamos transmitindo? Será uma mensagem que nos eletiza? Será uma mensagem que nos traz lucros? Será uma mensagem onde colocamos a nossa autorealização? Que tipo de mensageiros, que tipo de servos nós estamos sendo de Jesus? Aquele que os acolhe é a mim que está acolhendo. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Ao termos consciência deste envio, desta missão do próprio Deus, devemos nos colocar profundamente na escuta, na intimidade, para que não falsifiquemos a sua palavra, os seus designos e o seu reino. O servo não é maior que o Senhor. Que por este evangelho e pela força do Espírito Santo, que nos saibamos colocar neste lugar de servo, que obedece, que crê e que ama o seu Senhor. Que nos coloquemos realmente sob o comando da mensagem de salvação que nos é dada pelo Filho de Deus, o Manado Jesus Cristo. que não ousemos transformar e deformar a palavra de Deus, para que não seja ela causa de nossa condenação e de tantos outros que talvez estejam nos seguindo. Dá-nos amor à Tua palavra, que é verdade e verdade eterna. que é verdade e 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 verdade Obrigado.